Plano NE propõe-se comissão para a aprovação do Plano Recuperação Econômica, no retorno da aprovação e reconselho o ministro Quintane. Medidas para a recuperação econômica, governo se realiza a intervenção e o setor prioritário CIRA, a necessidade de agricultura, turismo, habitação, capital humano, educação, saúde e proteção social, incluindo reforma institucional. A fim do Conselho-Ministro Ian Loron Hanissan, primeiro-ministro, presídico das reuniões de coordenação para assuntos econômicos, onde discute prioridade e a OZE 2021. Primeiro-ministro-coordenador de assunto econômico Joaquim Amaral, governo se traduz plano de recuperação econômica, use comissão de elaboração de plano de recuperação econômica para o programa governo Ian e atinam em Rua Rua Nulo recenida. A situação ainda agora, por exemplo, Covid, o governo redefine o Fira-Fale, a prioridade do CERNB, se for atenção para a CRIU e áreas produtivas, áreas econômicas ou sociais. A combinação entre áreas do CERNB, com certeza, primeiro, tem a Ateca para a Itania Railara, com atenção para a área produtiva, agricultura, logística, transporte e comunicação. Nós temos o que damos na FAT, a Atebele, e a oportunidade para o investimento no setor privado nacional, mas no setor internacional. E com certeza, o investimento será mais belíssimo, a oportunidade de investir e precisar preparar e ter recursos humanos. Joaquim Amaral Salenta, Lio Rússi Plano, Hira Cnebe, governo aprovaona, e o setor social, governo cita o atenção na área de educação, saúde, Liliu Investe, Bahia. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, Ziamen. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, Zia, 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 A CIDADE NO BRASIL